Olá, meus amigos e minhas amigas do Brasil que produz, um grande abraço a todos. Hoje é sexta-feira, sextou, 21, aliás, 15 de janeiro de 2021. Está no ar mais uma edição da coluna A Opinião de Antônio Oliveira, que é de responsabilidade, assim como este canal, da empresa Cerrado Comunicação e Promoção de Eventos. Uma empresa jornalística e de promoção de eventos do agronegócio, já há quase 20 anos no mercado da região do Matupiba. Meus amigos e minhas amigas, o presidente da França, Emmanuel Macron, andou falando besteira lá em Paris, atacando o agronegócio brasileiro. E de agronegócio, principalmente agronegócio sustentável, ou, mais correto dizer, a agropecuária sustentável, ele entende tanto quanto eu entendo da Ictifauna do Rio Sena. O presidente Macron não está preocupado com sustentabilidade ambiental na produção rural. Ele simplesmente quis atender o seu desafeto no Brasil, que é o presidente Jair Bolsonaro, que chamou sua mulher, deserregantemente, de feia. Agora, há um equívoco muito grande, uma injustiça muito grande, uma falta de conhecimento do presidente francês. Veja bem, é fato, e o que eu vou dizer aqui, eu não estou me importando, me lixando com os ataques que eu vou sofrer, como eu tenho sofrido. Com pessoas que ficam o dia todinho, mandando publicações, mandando comentários, tentando me doutrinar. Tentando colocar na minha cabeça que o presidente Jair Bolsonaro é um exemplo de estadista, vítima da imprensa e da esquerda. Não é. E a história vai mostrar, e está mostrando isto. Olha como o presidente está conduzindo a pandemia no Brasil, com deboche, com pouco caso, com falta de respeito, sem espírito de cooperação com quem está lutando para neutralizar esta praga no Brasil e no mundo. Olha a nossa economia, quantos investimentos já foram embora do Brasil ou estão evitando o Brasil. Na verdade, senhores e senhoras, elegeram Bolsonaro como uma joia rara, como um político que seria capaz de acabar com as titicas do lulopetismo, implantar uma nova ordem política e econômica no Brasil. revelaram uma bijuteria. E Lula vem mostrando, apesar de todos os seus erros, que foi muito mais inteligente, muito mais estadista do que este que está aí. Prejudicando a nação brasileira e sendo aplaudindo por uma parte do agronegócio brasileiro, da medicina brasileira, principalmente do agronegócio, por meio da Aprosoja Brasil e de suas afiliadas Brasil afora. Aplaudindo aquele que está colocando o agronegócio em risco. Vamos refletir. Vamos refletir. Bom, sobre o agronegócio, é um dos mais sustentáveis do mundo. Segundo, é modelo para o Brasil. Agora, a verdade é que neste governo, nos últimos dois anos, primeiros dois anos deste governo, houve um avanço na floresta amazônica, com as queimadas, o desmatamento. Houve um avanço no Pantanal e quem orquestrou isso, indiretamente, o senhor Jair Bolsonaro. Mas não culpe o agronegócio. O agronegócio sério não faz isto. Quem está por trás disto são grileiros, são madeireiros irregulares, picaretas, exploradores, especuladores de imóveis. E alguns produtores inconscientes. Mas veja bem, se há médicos picaretas na medicina, a medicina não é picareta. Se há jornalistas picaretas no jornalismo, o jornalismo não é picareta. Se há padres, pastores evangélicos, dirigentes espíritas, o espiritismo, a igreja católica, a igreja evangélica, não são picaretas. Desta mesma forma, se há picaretas infiltrados no agronegócio, a culpa não é do agronegócio. Mas, que é sério, que no Brasil é a maior esperança para o mundo, de segurança alimentar para o mundo. Bom, com relação a essa palavra, essa besteira, esse besterol do Macron, a Frente Parlamentar de Agricultura emitiu ontem, ou seja, no dia 13 deste mês, uma nota oficial respondendo às declarações da França que vale a pena ler, colocar no ar. É uma nota bem fundamentada que diz a realidade do agronegócio brasileiro. Ouçamos e vejamos, a Frente Parlamentar da Agroindústria acompanhou com profundo constrangimento as declarações de ontem, dia 12 de janeiro, do presidente francês Emmanuel Macron, em que associa a agricultura brasileira aos crimes de desmatamento ilegal, sem nenhum dado oficial que comprove tal ilação, a não ser nosso recorde de exportação, que alcançou mais de 100 bilhões de dólares em 2020. A França, em toda sua história, nunca demonstrou tanto desespero em relação ao desenvolvimento sustentável que o Brasil alcança, ano a ano, com novas tecnologias e uma agricultura de precisão que garante duas safras ano, responsável pelo aumento robusto de nossa produtividade ao longo dos últimos 40 anos, a um custo diferenciado para abastecimento interno e do mundo todo. Continua. Somos uma potência agrícola por vocação e possuímos uma área de 63,3% de vegetação protegida e preservada. Dessas, veja bem, 20,5% estão em imóveis rurais. De todo o território nacional, seu Macron, que é um caco meu, utiliza-se apenas 7,8% para lavouras e florestas plantadas. E quais são os números de ocupação de solo na França? Futucou, provocou a frente parlamentar da agricultura. E continua. Alertamos que a política interna da França não pode colocar em xeque outra nação e a legalidade de nossas políticas públicas para a agricultura como um todo. Atualmente, apenas 10% da soja brasileira é produzida no bioma amazônico. Sem contar que toda a produção está dissociada de qualquer processo de desmatamento desde 2008. Por último, é preciso entender e considerar que, em números redondos, a União Europeia... Atenção, seu Macron! A União Europeia importa cerca de 13 milhões de toneladas ano, das quais 5 milhões vão para a França. A produção atual dos franceses é de 200 mil toneladas ano. E irrigada, e a um custo alto, ou seja, apenas 5% da demanda. Para atender, seria necessário plantar cerca de 2 milhões de hectares, onde eu falo que o senhor Macron não entende nada de agricultura. Basta saber quem vai liberar essas terras todas e o impacto ambiental disto. Um discurso para atender eleitores não pode ser utópico ao ponto de não ser alcançada a autossuficiência. Não aceitaremos acusações desse tipo, frisa a Frente Parlamentar. O Brasil é um grande exportador mundial de alimentos, um dos maiores responsáveis pelo abastecimento alimentar do mundo e ocuparemos nosso lugar independente das guerras sustentáveis, ou aliás, das guerras comerciais em franco desenvolvimento na França. Somos sustentáveis, cumprimos regras sanitárias e ambientais mais rígidas do que os países competidores e estamos alcançando um padrão de qualidade nunca visto antes, sem aumentar nossa área de plantio. Para a França alcançar o patamar brasileiro, teria, olha aí, seu Macron, que conquistar novos territórios ou colônias, o que a modernidade e a civilidade não permitem mais. Falou a Frente Parlamentar de Agricultura. E outra coisa, é a mesma coisa, o mesmo besterol, dizem pseudoambientalistas que dizem que o Cerrado está extinto. Ora, meus amigos, tem um avião, sobrevoo o Cerrado brasileiro, principalmente a região do Mato Piba. E para de falar besteira. Bom, saindo lá da França do seu Macron, voltamos aqui no Tocantins, onde eu quero exaltar uma nobre decisão, iniciativa do governo do Tocantins, tomada no dia de ontem. O governo do Tocantins, por meio das Secretarias de Estado da Educação e da Cidadania e Justiça, criou o Reeduca, Reeduca Tocantins, que é um programa de ressocialização, de reeducandos do sistema prisional do Tocantins. A medida autoriza a utilização de mão de obra dos detentos. Olha, esse negócio de dizer que bandido bom é bandido morto, e de tratar presidiário como se trata animal, nem animal é tratado como os presidiários são tratados no Brasil. Brasil, isso é de uma desumanidade e de uma falta de um sentimento cristão, e eu não me vergonho de falar isso. O Brasil é um país eminentemente cristão, e a gente é ou deixa de ser. Não basta que sejamos cristãos, apenas nos púlpitos, apenas lendo. É preciso que pratiquemos os sentimentos, os ideais do cristianismo. Está de parabéns o governo do Estado do Tocantins, e todos que tomem iniciativa de respeito aos direitos humanos. Pronto, falei e assinei Antônio Oliveira. Tocantins. Tocantins.